Soltou de novo? Segura! Segura aí, Matos! Tudo bom, Matos? Gostou? Solta, solta ele! Solta ele, mãe! Solta! Vem cá, vem cá! Aqui! Não, não! Tá, bom! Basta, olha, tá bem? Olha, tá linda! Deixa eu ver que o Marcelo não te mexe! Vem, amor! É, mãe, já tá acostumado! É! Quem chega numa ponta... Max? Max? Max, o Marcelo? O Marcelo? O Marcelo? Não! Pra lá! Pode vir, pode vir! Agora ele cai! Agora ele cai! Tá caindo! Espera aí, mãe! Tchau! 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 Tchau!